Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Centro. E hoje a gente vai reagir... Shadow, o Ouriço, Origem e Poderes. Do E-Nerd! Rapaziada, vamos descobrir a origem do Shadow, né? Que a gente já sabe um pouquinho. E alguns poderes que a gente também já sabe um pouquinho. Porque a gente viu um outro vídeo aqui do E-Nerd, né? Que era alguma coisa que invencia, né? O Knuckles, o Sonic ou o Shadow? Basicamente, a gente descobriu que o Shadow é apelão para um caramba, né? E estou bem ansioso para ver o Sonic 3, que vai lançar. Vai ter participação do Shadow, né? Basicamente, eu acho que ele vai ser meio que o vilão no início, principal ali. Depois provavelmente vai virar o herói. Como sempre, né? Herói, não sei, mas... Começa vilão e aí ajuda... Eu acho que ele vai ter uma redenção ali, né? É... Enfim, se vocês quiserem mais conteúdos relacionados a Sonic aqui no canal, pode pedir aí nos comentários, os comentários com mais UP, com mais like. A gente pode trazer, tá? É isso aí, o canal da Nerd está na descrição junto com o link do vídeo original. Por favor, se inscreva aqui no canal para ajudar. Deixa o like e o comentário, que já vai ajudar absurdo mesmo o canal, tá? E primeiro link na descrição tem a Cinefy, nosso site, onde a gente posta tudo o que a gente fez live. Por sinal, tem Sonic 1... Não, tem Sonic 2 lá, né? 1, acho que a gente não postou, se eu não estou enganado. Ou tem lá? Não sei se tem lá. Eu sei que a gente chegou a ver 1 e 2 em live. Tem lá no canal de animes, inclusive, só que está censurado. Então, quem não gosta de ver com censura, com uma música de fundo ali... Cinefy. É assim que está, né? Tipo, não tem como postar sem. Mas tem lá na Cinefy também, acredito que tem um lá também, é pra ver. E quando a gente vê o 3, vai sair na Cinefy, tá? E também no YouTube com censura, obviamente. Quase todo herói tem um anti-herói que sempre está acompanhando ele, né? Naruto Sasuke, Goku e Vegeta, Superman e Batman. E o Sonic? Ele tem uma contraparte que age como anti-herói? Sim, ele tem. E hoje a gente vai contar um pouco mais sobre esse cara. O Cheryl, que por muito tempo foi chamado de... Aquele Sonic Preto, não é verdade? Vem comigo se vocês querem saber mais sobre esse cara. Vamos lá. Ele falou que sempre tem um anti-herói e daí ele citou o Superman e o Batman. Então... O Batman é o herói, né? Não, os dois são heróis. Nenhum dos dois, tipo, mata, eu acho. Eu acho que também... Eu acho que o Superman mata, não é? Eu acho que depende da história também, né? Tem muitas histórias, né? Porque na minha visão, o Batman não matava, né? Ele tem esse negócio de não matar. Acredito que deve ter histórias que... Mas o Superman é meio poucas ideias. Eu acho que deve ter histórias que o Batman mata ou que o Superman mata. Enfim. Ah, mas que vilão... Sério? Não sei lá, na minha mente Superman é super certinho. Vamos descobrir mais sobre esse cara. Vamos lá. Boa noite. É um grande prazer encontrá-lo, cara a cara. Finalmente, Sonic. Vamos descobrir, então, se o Shadow é tudo isso mesmo. Galera, com a chegada do live-action do Sonic, o assunto está em alta e, pelo menos, vocês querem saber mais sobre o universo desse personagem. Isso é na época do primeiro filme. E com uma tecnologia tão rica que gira em torno do universo do oriço azul da Sega, Sega, a gente não podia perder a chance de trazer pra vocês mais curiosidades sobre esse universo. E hoje, eis-me aqui pra trazer pra vocês a origem do Batman do Sonic. Ou seja, o Shadow, o oriço preto, que é basicamente a contraparte anti-heróica do próprio Sonic. Esse cara é, com certeza, um dos personagens mais populares do universo do Sonic. Tanto nos games quanto nas Sega Games. E ele tem até game próprio, que eu vou falar mais pra frente do vídeo, ok? Mas, antes de contar mais essa origem, não esquece de mandar aquele like, né, galera? Isso vai ajudar muito. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E se você quiser mais conteúdo, conteúdo diferenciado, clica no botão Seja Membro aqui embaixo. Vamos lá. Tudo começou com um homem chamado Gerard Robotnik, um grande gênio da ciência. Que, como o próprio sobrenome diz, é um parente do Dr. Eggman Robotnik. É o avô. Mas, precisamente, ele era o avô do Eggman. E aparece no trailer. Como o vice-há fanático por ciência que ele era, ele utilizou todo o imenso intelecto que ele tinha pra criar a forma de vida definitiva, que ele chamou de Projeto Cheryl. Ei, Peter, eu já ouvi falar isso antes, hein? Exatamente. O início da história do Cheryl é muito semelhante à história do Apocalipse. Dá até pra fazer uma lista só de forças de vida definitivas. Vocês querem uma lista dessa? Então deixa um comentário aí embaixo sobre isso que eu trago pra vocês. Mas, ao contrário do cientista que criou o Apocalipse, que só queria criar um tipo de guerreiro perfeito, o Gerard Robotnik iniciou o Projeto Cheryl com a intenção de revolucionar a sociedade em busca do segredo da imortalidade. Mas ele não fazia isso por ser um homem bom, mas sim porque a neta dele, que se chamava Maria, tava morrendo por conta de uma síndrome de neuroimunodeficiência. O que pra mim não faz sentido é... É isso. Porque o nome de um projeto que visa curar doenças se chamaria Projeto Cheryl? É como lançar uma nova linha de bonecas pra meninas de 5 anos de idade e colocar o nome dela de Rambo. Ok, tô brincando, lógico. Na verdade a explicação é que o Cheryl surgiu a partir de um pacto secreto do projeto com uma raça alienígena com a mentalidade de colmeia chamada Black Arms. E foi assim que o Cheryl nasceu. Pra se tornar a forma definitiva, foi usado o DNA de ouriço, porque o avô do Dr. Eggman já tinha percebido que ouriços são ótimos canalizadores de energia, que é o que explica a facilidade que o Sonic tem em usar os poderes com as esmeraldas do caos. E por isso o Cheryl também é um ouriço. O Cheryl basicamente foi criado pra ser usado como cobaia de experimentos. Ele iria ser submetido a doenças, ele iria se curar sozinho e assim ele passaria essa imunidade adiante. Só que durante anos servindo de cobaia pra todos esses experimentos, ele acabou se apegando a Maria. Ela se tornou a única amiga que ele realmente tinha. Só que pra variar, deu treta. O que aconteceu foi que os governos não gostaram da ideia de fazer uma aliança com os Black Arms, afinal eles eram aliens e eram extremamente hostis com a humanidade. E foi aí que os governos mandaram soldados pra acabar com o Projeto Cheryl. Em meio a essa confusão toda, né, durante a fuga, a Maria acabou sendo baleada e infelizmente ela bateu as botas. Oi, já arrasta. O Cheryl foi capturado e colocado em estado de hibernação durante 50 anos, até que ele acordou disposto a matar todo mundo por vingança. Mesmo aquelas pessoas atuais não sendo aqueles que mataram a Maria. Na verdade, depois de 50 anos de hibernação, o Cheryl acordou com só alguns resquícios de memória. Então ele começou a se questionar quem ele era realmente e qual era o propósito da existência dele. Resumindo, ele tinha amnésia. O que ele fez, dali em diante, é mostrado justamente no jogo Cheryl the Hedgehog. Um tipo de entidade apareceu pro Cheryl e deu pra ele a missão de reunir as sete esmeraldas do caos. Mas o Cheryl ficou se perguntando por que ele faria isso. Por que ele deveria seguir as ordens de alguém que ele não faz a menor ideia de quem seja. E essa entidade diz que em troca do serviço do Cheryl, ele iria tirar todas as dúvidas que estavam atormentando ele. O Cheryl então aceitou. Será que o filme vai contar essa origem dele? É isso que eu tô pensando. Prontamente conseguiu todas as dúvidas. O que tinha esse véio no trailer, né? Aquela entidade, na verdade, era um membro dos Black Arms. E como o Cheryl tinha parte do DNA deles, eles estavam tentando puxar o Cheryl pro lado deles. Enquanto o Sonic e os amigos dele estavam tentando fazer o mesmo, né? Só que o contrário. Nesse jogo, inclusive, o jogador se depara todo momento com a escolha entre o bem e o mal. Mostrando que sim, o Cheryl é um anti-herói. O Cheryl, assim como o Sonic, é um ouriço. Mas não 100%. Ele é um híbrido entre ouriço e os Black Arms. Ao contrário do Sonic que corre, o Cheryl patina. E muitos acreditam que ele é até mais rápido que o próprio Sonic. Mas por ter o DNA dos Black Arms, ele consegue atirar lâminas de energia até mesmo se teletransportar. Por que isso aí seria útil em algo que serviria pra curar doenças? Não sei. Mas enfim, segue aí. O Cheryl também consegue assumir a forma super, ficando dourado e ganhando poderes de superforça. Invulnerabilidade, voar, atirar energia e até não parar o tempo com o controle do caos. Além disso, o Cheryl é o único personagem, fora os robôs, que usa armas de fogo. Durante o jogo, ele se depara com várias armas que são deixadas exatamente pelos soldados. E ele não tem pudor nenhum de usar armas de fogo. Ele usa mesmo quando tem que usar. Pérez demais. Poucas ideias. Agora vai aqui algumas curiosidades sobre o personagem, ok? Originalmente, o nome dele não era pra ser Cheryl, mas sim, Terions. Uma palavra japonesa que significa reflexo de. Que fazia referência ao fato dele ser um tipo de contraparte maligna do Sonic, né? Com poderes, com aparências semelhantes. Bem no estilo Superman e bizarro. Goku e Goku Black, ou sei lá, Flash, Flash, Reverso, por exemplo. O problema é que os produtores não gostaram do nome Terions, porque ele era difícil de pronunciar. Então o nome foi trocado pra Cheryl. Shadow é mais legal. Quando a gente passa a mesma ideia do significado, né? Sombra. A sonoridade do nome tinha mais a ver com a proposta da personalidade dele. E a sonoridade era mais atrativa pro ocidente, né? Era muito difícil pro ocidente falar uma palavra japonesa. O Cheryl é, em média, mais poderoso do que o Sonic. Só que ele pode ficar ainda mais forte. Porque ele usa anéis inimidores, que são argolas que ele usa nos pulsos. Ele já tretou com o Sonic várias vezes. E na maioria ele venceu. E também já ajudou o Sonic. Só que o que o Cheryl normalmente mostra é só uma pequena porcentagem do poder dele. Porque, na verdade, ele é tão poderoso que ele precisa usar esses anéis. Porque o uso do verdadeiro poder que ele tem, pode até mesmo matar ele. É tipo o tapa-olho do Zaraki. Que ele leva o poder do Zoar pra ali. É, a diferença é que o Zaraki só quer, né? Tipo assim, uma luta justa. Não, tô falando que, tipo, os anéis meio que prendem o poder dele. Então, tipo, o tapa-olho do Zaraki que... Não, se eu tô falando que, tipo, eu entendi o que você quis dizer. Só que eu estou falando que são diferentes. Sim. O do Shadow, ele usa, porque senão ele morre. O do Zaraki usa, porque se ele usar, ele vai ganhar a luta fácil e ele quer brincar. Só que eu tô falando isso. Porque eu sei, com meus comentários, né? Não, eu não tô comparando os personagens. Só falando... Venha-se bem os comentários aqui do canal. Como se fosse, tipo, um tipo de Kaioken. Que eleva o poder do Zoar pra além do próprio corpo dele que consegue exportar. Mas, assim, curiosamente, embora o Cheryl seja, assim, mais forte, mais rápido que o Sonic. Na verdade, ele não é mais rápido, tá? O Cheryl só é rápido, capaz de superar a velocidade do Sonic. Em alguns momentos, porque ele usa sapatos especiais que ele basicamente usa pra patinar no ar. Como se fosse uma prancha voadora. Daquelas que você viu lá em De Volta no Futuro. Uma outra coisa interessante é que o motivo pelo qual o Cheryl usa armas de fogo é porque os fãs pediram. Quer dizer, mais ou menos, na verdade, o que rolou foi que um fã mandou pros produtores uma arte conceitual de como seria o Sonic caso usasse armas de fogo. E pediu que o Sonic usasse essas armas que ele tinha desenhado. Mas os produtores pensaram que isso poderia marginalizar o Sonic. Mas como o Cheryl já era marginalizado por natureza, então eles pegaram essa referência e jogaram isso no Cheryl. E ficou bem bacana. No final de Sonic Adventure 2, o Cheryl cai de fora da atmosfera e era pra ele supostamente ter morrido. O que acontece é que no final, ele e o Sonic se aliam pra impedir a colisão de uma base espacial gigante com a Terra. O impacto poderia causar, com certeza, a real destruição. Então o Sonic e o Cheryl combinaram os poderes dos dois na forma Super, ou seja, Super Sonic e Super Cheryl, pra apagar aquela base espacial da existência. Essa mesma cena acontece no anime Sonic X, só que no anime a gente pode ver que o Cheryl se livrou dos Anéis Inibidores pra fazer isso. O problema é que isso deixou o destino do Cheryl em aberto. Exatamente porque os produtores não sabiam como é que seria a aceitação dos fãs pelo personagem. Como os fãs adoraram isso, ele voltou alguns jogos depois, mostrando que ele não morreu pela queda de fora da órbita. Numa pesquisa que a própria SEGA realizou com milhares de fãs pra saber qual era o personagem mais popular daquele universo, o Cheryl ficou em segundo, perdendo só pro Sonic. Aí não tem como, né? Mas a rivalidade entre eles era tanta, galera, que a diferença era de só 10 votos. E a distância entre o Cheryl e o terceiro colocado, que era o Knuckles, era gigantesca. E o fato é que o Cheryl só possui um jogo próprio em que ele é o protagonista, porque os fãs pediram muito. Vocês conseguem imaginar, por exemplo, o anime próprio do Vegeta e do Sasuke? Eu consigo, mas esses animes não existem. Mas o Cheryl sim conseguiu um jogo próprio, por conta de tamanha popularidade que ele tinha com os fãs. Isso mostra o quão apaixonados pela mitologia do Sonic, os fãs da série são. Eles realmente são muito, muito fãs de todo esse universo. Não é de agora, né? Que eles se mobilizam pra mudar o visual do protagonista, como aconteceu no filme do Sonic, né? Com o Sonic e Chernobyl. Pô, que bom que não mudaram. Eu acho que o vilão vai ajudar o YouTube a levar mais útil com esse conteúdo pra você. Pra você ficar mais cuidando de origens, de histórias, de sagas, de momentos certos. Acho que talvez seja o próprio Robotnik de novo. Não sei, cara. Tô achando muito que vai ser os aliens. Será que vai ser os aliens? Porque, aparentemente, se a gente parar pra pensar... Vai contar a história dessa. Os aliens meio que foi citado na história com o Shadow, falando que, ah, se você fizer isso aqui da Zemeralda, você basicamente vai ter as suas respostas, sabe? Então, eu acho que sim, o vilão talvez seja os aliens, sabe? Enfim, falem aí nos comentários quem vocês acham que vai ser o vilão. Se vai ser o Shadow, se vai ser o Robotnik, o voo do Robotnik. É, tem bastante possibilidades. Falem, façam suas teorias. Enfim, mano, no vídeozão daí, nerd, conhecendo mais do Shadow, sabendo muito mais. Tô bem ansioso pra ver o filme aí. A gente vai ver esse filme em live, tá? A gente vai avisar vocês, tanto na comunidade aqui do YouTube, quanto lá no Discord, no próprio Instagram, onde a gente tá bem ativo, relacionado. Aí a gente posta algumas coisas, ah, o que saiu no site, o que a gente vai ver no dia, a gente já vê lá no Instagram. Então, fiquem ligados lá, seguem a gente lá, que é o Santoro React, o UFC, tá bom? E é isso. Também, primeiro link aqui na descrição, o Cinefy é nosso site. Caso você não vai ter tempo pra assistir esse filme junto com a gente em live, pô, é só você acessar aí o site que a gente vai postar em menos de 24 horas que a gente viu o filme. Bem menos. Menos de 12 horas que a gente viu o filme, já vai sair lá no site, tá? E é isso. Tem mais alguma coisa pra comentar? Não, não tá. Então é isso, tamo junto. Se quiser ver mais algum vídeo aqui do canal, tem esses dois vídeos aqui. Tem o nosso canal de vlogs e o nosso canal de lives lá do outro lado, que tá saindo vídeos todos os dias, tá? Então é nóis, tamo junto. E bye. E tchau.